Por volta de 7h30 da noite deste domingo, a polícia militar foi acionada por moradores da rua Ildo Machado, no bairro São Bernardo. Segundo populares, dois homens entraram armados em uma casa e um deles atirou contra um homem. Três tiros atingiram a cabeça da vítima, que morreu no local. Na casa também estava a companheira do jovem que foi morto. Ela foi baleada na mão e conduzida ao hospital Nossa Senhora da Conceição. A princípio, segundo informações, ele dá conta de motivos passionais, onde o suposto agente acabou ferindo com arma de fogo o marido da feminina. Segundo o tenente, os criminosos estavam a pé e fugiram pelo matagal. Após buscas também não foi encontrado o agente, mas ele está identificado. Inclusive, como a feminina se feriu com a mão, vai ser verificada no inquérito que vai se seguir. Com o homicídio de ontem, a região contabilizou 20 assassinatos este ano. Só em Tubarão foram sete casos. Música Música